Ó, eu tô deixando. Ah, eu gosto. Para de me intimidar. Eu tô intimidando, pra começar o negócio. Vai, foda-se. Venta certo agora, foca nos pretos e dá um zoom. Pode focar nela que tenta que ele não foge, vai. Ai, ai. Vamos ver. Vai, estou me podando aqui, produção, vai. Vamos começar de novo, vai lá, Mar. Vinheta certa, estamos aqui, foca nos pretos e dá um zoom, rolezinho, mais um episódio. O que a gente vai fazer hoje, Mariana? Hoje a gente vai acompanhar a gravação da nossa vinheta de final de ano. Só que o pessoal que está aqui gravando não sabe que a gente está vindo. Então vai ser surpresa. Vai ser uma surpresa, estamos aonde? Casa da Música Lapa. Lapa se onde? Aqui em Silva 67. Lapa é seu país. E vamos que vamos. Fala, fala, fala. Lapa é seu país. Lapa é seu país. Fala, fala. Lapa é seu país. Lapa é meu país. É nóis, vambora. Cadê? Onde é que toca? Opa. Alô? Oi. Tem alguém aí? Roberto, nome dela. Roberto. Roberto. Está suado, né? Começou o verão suadão aqui. Oi. Oi, oi. Tudo bom? Daqui é o Licínio. Eu vim para a gravação que está rolando aí no estúdio. Belezura? Abriu. Abriu. Ou você prefere sem voz? Tanto faz, gente. Tanto faz? Não sei que sabe. Canta. Canta? Tá. Axé, axé, axé pra todo mundo axé. Axé, axé, axé pra todo mundo axé. O que é isso, viado? Chegamos com a bagunça. Chegamos com a rica. Isso é sacanagem. Chegamos com a bagunça. Aqui, ó. Surpresa... Chegamos o André! O André! Não pode não. Surpresa... E aí, Reinaldo, não pôs de não. Não pôs de não, não pôs de não. Vai, Mário. Vai lá apresentar a galera. Fala na sorteira, fala pro Mário, o protagonismo aqui. E cadê o Cláudio fugindo que eu vi? Eu tava no lugar. O Cláudio fugindo que eu vi, querido. Ah, tá. Então entra todo mundo. Ah, é um negócio assim. Vamos entrar, gente. Entra porque tem um ar, pelo amor de Deus. Já gravaram? Tudo bem, não. Tudo bem, não. Valeu. E eu vou apresentar aqui, Pedro Lima, aqui, ó. Alô. Ó a voz, ó a voz, ó a voz. Reinaldo Júnior. E aí, a gente veio ver que o negócio tá bonitão. Qual o nome do mestre? Qual o nome do mestre? O mestre, o Toninho. O Reinaldo é que vai apresentar a galera. Toma, toma aí. Toma, toma. Entendeu? Vai. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Temos aqui agora no estúdio apanhando a gente, Toninho. Aqui na Casa da Música, na Lapa, Joaquim Silva, número 67. André Lemos, lá com o Ferreira do Impossível. Sejam bem-vindos. Licínio Januário. Licínio Januário. Cadê Cláudia Barboa? Cadê Cláudia Barboa? Cláudia Barboa. Novo do Multorar. Pegaram nós na cocó aqui, mas nós pegamos eles na cocó também a lata em si. O que é isso? Muita chebra, todo mundo Eles vão falar de abolição Eles vão falar mais uma vez Com alguma coisa relacionada ao tema de creto E aí você vai ver A direção é de branco O roteiro acaba sendo de branco Graças a Djar Que a gente tinha a música do nosso mestre Martinho da Vila Então a gente Estava trocando uma ideia A gente começou a pensar nesses corpos Que movimentam a cultura artística da cidade E que a gente tem muita coisa para comemorar Embora a gente fale de dor Fale de luto A gente tem muita coisa para comemorar e para celebrar E a gente começou a pensar nas nossas referências Ruti de Souza Começou a pensar na molecada de cinema Que tem um trabalho super legal nas escolas A gente tem um trabalho super legal dentro do metrô Então a gente começou a pensar nesses corpos Nessas famílias, nessas pessoas Que são pessoas reais Por isso que não tem ninguém midiático aqui Por isso que a ideia é quem movimentou a cultura Preta no estado do Rio de Janeiro Nos outros estados Cadê essa galera? Os produtores, as produtoras Os roteiristas Então a ideia foi trazer Esse misto de vinheta De comemoração Mas com um pingo de revolta Porque a gente não... Ih, estão me ouvindo A gente disse, claro Falou merda e fodeu A gente vai soltar aqui E aí, a gente já vai sair gravando Mas pra você, pensa que é reconhecimento de terreno Tá bom? Acho que é Aconselho não deixar um ouvido de fora Isso é caô de quem sabe cantar Não, aqui, ó Tá, isso Os dois do ouvido Pra você já ouvir o resultado O resultado... Cagado logo É, o resultado Que já passa pelo microfone Já sai, tá? Então... Ó Ele vai se largar aqui Tem como acender mais mãos O Caio tá falando alguma coisa ali Tem como acender mais mãos Tu tá em pé Aqui... É... Falar na manhã Falar na manhã Mas fala com o Felipe Contra como é que foi o processo Não, como é que foi a ideia da vinheta De onde veio a expressão e tal E como é que tá sendo esse processo agora? A ideia da vinheta veio na contramão de tudo E aí, né, aquelas coisas Marcos Garvin, né Lá atrás Trabalhando a dependência dos países aí A gente também quer a nossa dependência na televisão, né, irmão? A gente precisa da nossa dependência Em todos os âmbitos E aí, o casamento foi o seguinte Pedro Lino Um cara super técnico Premiado Porra Preto Bom músico Cantor Sinistro A gente da Confraíria do Cívico Já tem uma linguagem mais orgânica Mais urbana, né? Então a gente fez essa junção Porque a gente Vendo aquela do rã Do rã Do beatbox E a gente foi casando Subtom Com tom Com sustenido E tal Mas com a nossa linguagem Também sem perder a essência Que a essência da Confraíria do Cívico A gente trabalha a partir da nossa vivência A partir dos nossos corpos A partir do som da favela A partir do som Que o nosso coração puxa Quando a gente tá dentro do nosso dia O mercado Não dá conta da nossa arte Porque muitas das vezes A arte que a gente quer expressar Vai para além do mercado É o papo A Maira não conseguiu A Maira não conseguiu É o papo O rolezinho aqui Gravando a vinheta De final de ano Como é que é o papo? Foca nos pretos e dá um Fala galera A Maira foi pegando a cocota aqui Tá sendo obrigado A tal A felicidade dela Vai Maira Mostra aí Pensa em quem André? Pensa na Anitta A Maira não conseguiu A Maira não conseguiu